Estamos prontos já. Oi, pessoal! Então, a comemoração do aniversário de São Paulo está sendo demais! E a gente vai comemorar mais... Isso mesmo, a gente vai comemorar mais ainda, visitando uns lugares, né? A gente vai ao Pico do Jaraguá. Isso, a gente vai ao Parque do Ibirapuera. E eu quero conhecer o Obelisco. É o Horto Florestal. O Pátio do Colégio, tão legal. E eu quero conhecer o Obelisco. E a Represa de Guarapiranga. Eu adoro andar na Avenida Paulista, é tão legal. E eu quero conhecer o Obelisco. E a gente pode subir lá no Terrassa Itália, também lá no alto. E também no Viaduto do Chá, olhar assim em cima. E eu quero conhecer o Obelisco. Sim, tá bom. E a Serra da Cantareira enorme. E o Autódromo de Interlagos. E eu quero conhecer o Obelisco. E o Jockey, vamos ao Jockey. E vamos também ao Parque Trianon, cheio de verde, árvore. E eu quero conhecer o Obelisco. Você quer conhecer o Obelisco? É o Obelisco que você quer conhecer. É. Osório, ela quer conhecer o Obelisco. Então, Ludovico, vamos apresentar o Obelisco pra ela. E a Represa de Guarapiranga, com você, Obelisco. O que você pediu? Não é esse Obelisco? Eu tava falando daquele monumento cumprido que tem no Ibirapuê. Ah, Tati, desculpa. É que eu achei que você queria conhecer. É bom, a gente leva você onde você quiser. Vamos, vamos. Vamos levar ela primeiro lá, né? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.